Uau! Hoje é o dia do meu aniversário! Dia 21 de dezembro! Êêêê! Hum, o que será que minha mãe comprou pra mim? Eu vou lá ver! Mãe, você sabe que dia é hoje? Não sei, minha filha! Hoje é 21! Isso, mas tem uma coisa muito legal! Dia 21 é... Já tá perto do Natal! A gente tem que começar os preparativos pra festa de Natal! Eu vou chamar muita gente pra cá, Jéssica! Vamos, vamos! Cuida! Ah, minha mãe nem lembrou do meu aniversário! Ah, mas eu aposto que a Amanda vai lembrar! Vou ligar pra ela! Oi, Amanda! Tudo bem? Oi, Jéssica! Tudo e você? Eu tô bem, Amanda! Muito bem! Porque hoje é um dia muito especial! Você sabe que dia é hoje? Claro que seja, Jéssica! Hoje é terça-feira! O que tem de especial nisso? Sim, Amanda! É terça! Mas é terça dia 21 de dezembro, é? Ah, dia 21! É um dia muito especial mesmo! Tá chegando o dia da minha viagem! Eu vou ter que desligar pra ir comprar algumas coisinhas! Tchau, Jéssica! Tchau! Vai lá comprar suas coisas, Amanda! Boa viagem! Nossa, nem a Amanda lembrou do meu aniversário! A Jéssica acha que eu esqueci o aniversário dela! Mas não! Eu estou preparando uma grande surpresa pra ela! Ah, eu queria tanto ter uma festa! Ia ser tão divertido! Mas ninguém lembrou do meu aniversário! Olha só! Eu já tenho até um vestido! Lindo! Nossa, ia ser um sonho ir com esse vestido pra uma festa da Cinderela! Minha princesa preferida! Nossa, ia ser um sonho ir com esse vestido! E o bolo já tá ok! Agora vamos entrar com os olhos fechados! Agora pode abrir os olhos! Vocês não esqueceram da minha festa! Que festa linda, Amanda! Adorei! Viu, Jéssica? Eu jamais esqueci a sua festa! Agora é só esperar os convidados, porque eu convidei muita gente! Tá bom, Amanda! E agora é só esperar os olhos fechados! É hora, é hora, é hora, é hora. Que festa lindo! Ah não, era tudo um sonho! Tchau, tchau, até os próximos vídeos. Beijo no coração de todos vocês!